Oi pessoal, eu sou a Gio Figueiredo e hoje nós vamos falar mais um vídeo de movimentos. Hoje eu vou passar movimentos básicos, movimentos mais intermediários e um pouco avançados. Mesmo tendo movimentos um pouco mais avançados, vocês tem que tentar fazer também, porque quem está no iniciante, com bastante treino, também consegue fazer os movimentos do avançado. Então, o primeiro movimento que eu vou fazer hoje vai ser o reto, também conhecido como batida lateral. E esse reto, ele vai ser para a gente soltar mais o quadril. Para quem ainda está com um quadril um pouco mais duro, para a gente soltar o quadril, deixar ele mais solto, mais leve. Então, vamos começar? Vamos começar então com o reto, também conhecido como batida lateral. E nós vamos treinar um lado só do nosso quadril e depois o outro lado. Então, o que vai ser? O reto é aquele movimento de apenas soltar o quadril e parar. Joguei, parei, joguei, parei, joguei, parei. Então, o que a gente vai fazer? Para um lado só quatro vezes, para o outro lado mais quatro vezes. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos na música? Sete, oito. E um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Do outro lado. Um, dois, três, quatro. Trocou. Dois, três, quatro. Continuando na mesma sequência dos retos ou batida lateral, que também é conhecido. Vamos fazer mais um movimento para soltar o quadril, juntamente com esse movimento. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer ele estendido e curto. Estendido e curto. Estendido e curto. Do outro lado, estendi a perna, voltei. Bati, voltei. Bati, voltei. Não esquecer de jogar o quadril, jogar na volta. Na ida, na volta. A perna de apoio é ela que vai oscilar. E aí, para a gente conseguir fazer o movimento. Então, se volta, vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Na música. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Continuando na mesma consciência do reto, que é o movimento de jogar o quadril para os lados, que também é conhecido como batida lateral. Agora, a gente vai fazer ele para as diagonais. A gente está fazendo esse movimento para ajudar a soltar o quadril. Quem está com o quadril mais soltinho, esses exercícios ajudam a soltar o quadril. Então, como que a gente vai fazer? A perna de apoio continua no plié, nós vamos fazer em X. Diagonal, direita. Diagonal, direita. Frente. Diagonal, direita. Atrás. Direita, frente. Direita, atrás. Esquerda. Frente, esquerda. Atrás. Esquerda, frente. Esquerda, atrás. Não se esqueça de forçar para jogar o quadril. Quanto mais você forçar, mais você vai soltar o quadril, mais você vai conseguir fazer. Ok? Então, vamos na música. Sete, oito. Frente. Do outro lado e... Agora, nós vamos juntar dois movimentos em um sol. Você se lembrou do shime e você se lembrou do reto, também conhecido como batida lateral. Nós vamos fazer os dois ao mesmo tempo. Então, o que a gente vai fazer? Começa no shime. Vocês já assistiram os meus vídeos do shime. Sabe que é joelho frente, trás e solta o quadril. E o reto é o movimento da batida lateral. Você joga o seu quadril para os dois lados. Então, o que a gente vai fazer? Juntar o shime com o resto. A gente vai fazer lateral, 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 lateral. Não se esqueça de fechar o diafragma, encaixar o seu quadril e descer no leve plié e manter a portura. Então, o shime, lateral, jogando para a lateral, jogando para a lateral e jogando para a lateral. Vamos para a música? Sete, oito. Não podem esquecer o quê? Começa primeiro pelo shime. Depois você joga o seu quadril para os lados laterais. Começando pelo shime e jogou, jogou, jogou para a lateral, jogou para a lateral. Consciente que daqui para cima não pode mexer nada e mexer só daqui para baixo. E lado, lado, lado e lado. Agora a gente vai para mais um movimento que a gente chama de movimentos reverberados. Todos os movimentos reverberados são os movimentos que a gente treme em alguma parte do corpo. E agora, o movimento reverberado que a gente vai fazer vai ser o shime de peito ou também fala o shime de ombro. Que o shime de peito, o que que é? Você vai mexer o seu ombro para frente, lado direito e lado esquerdo. Para frente, para frente, para frente, para frente e vai acelerar. Ó, eu não vou mexer o meu peito. Eu vou mexer o meu ombro. E frente, trás e vou acelerando. Esse movimento também é treino, viu gente? Eu já passei no movimento de peito, que eles ajudam a soltar. E ajudam também nesse movimento reverberado, que é o shime de ombro ou o shime de peito. Então, você acelera, ó. Ombro, frente e trás. E acelera, acelera, acelera. Vamos fazer a música? Agora que vocês já aprenderam o shime de peito ou o shime de ombro, nós vamos fazer o mesmo movimento, fazendo frente e trás. Também já postei um vídeo mostrando como que se faz esse movimento. E a gente vai fazer o shime de peito. Frente e trás, pra fora, pra dentro. Pra fora, pra dentro. Pra fora, pra dentro. Em conjunto com esse pra fora e pra dentro, a gente vai fazer lateral e lateral. Lateral, lateral. Que são os movimentos secos. Pra fora, pra dentro. Lado, lado. Pra fora, pra dentro. Lado, lado. Então, vamos à música? E frente, trás. Lado, lado.